E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 22 de setembro, sexta-feira, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. É uma troca, né? Eu trago aqui as dicas, as duplas do dia, as análises para vocês e em troca você se inscreve no canal que ainda não for inscrito e deixa o like, beleza? Hoje eu estou aqui com a camisa do Atlético Tucumã da Argentina, uma das camisas mais bonitas que eu tenho na minha coleção de mais de 100 camisas de time. Então vamos lá, né? Começando aqui pelo Campeonato Espanhol da segunda divisão, Cartagena contra o Eibar. Nessa partida aí eu gosto muito do mercado de over 1,5 e eu vou mostrar a vocês porque se a gente puxa aqui a média de gols das equipes, nós vemos que a média dos times é de 2,3, 2,5 gols por jogo. É um jogo equilibrado, é um jogo que quando as equipes se enfrentam também geralmente fazem muitos gols e sofrem muitos gols. Então analisando essa média de gols feitos e sofridos e vendo como o jogo é equilibrado, eu gosto aí desse acima de 1,5 gols, que poderia ser muito bem, ambas marcam, mas o acima de 1,5 já paga bem e já é mais seguro. Então deixo essa sugestão para vocês, beleza? No jogo da série B nós temos Ponte Preta contra Mirassol. Esse jogo já é o contrário. As duas equipes têm média de gols baixíssimas. Inclusive, né, menos de 2 gols por jogo, eu acredito aí que nessa partida o abaixo de 2,5 seja uma das melhores opções de apostas. A Ponte Preta é a equipe com menos média de gols feitos e sofridos dentro de casa. O Mirassol já tem uma média um pouco mais dentro da realidade do Campeonato Brasileiro da CIB, que ainda assim é baixa a média de gols, então por isso esse abaixo de 2,5 é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos lá para Ituano. Ituano vai enfrentar e receber o Vitória. O Vitória está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da série B. É o líder do campeonato com apenas 8 derrotas em 28 jogos. São 52 pontos acumulados. Vai enfrentar o Ituano, que é o 14º colocado, lutando ali para fugir e escapar da zona de rebaixamento. Ele não está dentro da zona, mas está muito próximo e já soma 3 jogos sem vencer. Enquanto que o Vitória desponta na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Vitória consiga ir lá em Itu e ao menos arrancar um empate. Então por isso minha sugestão de aposta é a dupla chance do Vitória, que paga ali 1,50 mais ou menos. Então dupla chance do Vitória. Eu acredito que ele vença o empate. Depois nós vamos lá para o Campeonato Mexicano. Nós teremos aqui o Atlético San Luis contra o Mazatlan. O Atlético San Luis paga ali 1,65 na vitória dele. E o Mazatlan tem odds de 4,90. Nessa partida aí eu acredito numa média de gols alta. Acredito também numa vitória do Atlético San Luis jogando dentro de casa. Essa é a minha dica de aposta que eu deixo para vocês, beleza? O acima de 2,5 e a vitória do Atlético San Luis são duas boas opções de apostas. E para finalizar, Juarez contra Atlas. Jogo equilibrado, mas o Juarez, no meu ponto de vista, leva melhor. Esse ano a equipe está jogando muita bola. Ano passado teve um campeonato abaixo, mas esse ano está surpreendendo. Dentro de casa ainda não perdeu. Fora de casa, de 5 jogos o Atlas só venceu um. Então acredito aí que o Juarez empate anula seja a melhor opção de aposta para esse jogo, beleza? E agora vamos para a dupla do dia. Eu deixei aí 5 dicas de apostas para vocês. E agora eu vou pegar os dois joguinhos mais seguros para formar uma dupla, dobrar o investimento. E aí, nesse, vocês apostam de forma diferente, beleza? Ó, Cartagena e Eibá, acima de 1,5 é o primeiro jogo da dupla. E o Atlético San Luis contra Mazatlan, acima de 1,5 é o segundo jogo da dupla. Ontem, né, cravamos a dupla do dia com a vitória do Vasco e a vitória do Atlético Paranaense. E hoje vamos para mais uma dupla aí com essas dicas de apostas para vocês, beleza? Tamo junto. O site que eu utilizo para realizar minhas apostas é a 188bet. O link para esse cara achar está na descrição. Tem 100% de bônus até R$200,00 no seu primeiro depósito. As melhores odds para apostar no futebol brasileiro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tamo junto e até o próximo vídeo do canal.